e muitos por sua vez tem esta dúvida qual a melhor versão do dúvida para se utilizar e bem é baseado nessa dúvida que eu venho trazer esse vídeo para vocês primeiramente vou assaltar para vocês que as bud na qual eu selecionei para fazer esse teste com método comparativo foi do dof oficial do site não da playstore tem em mente que são duas versões totalmente oriundas diferentes do dof mmj é a última bud que saiu e do dof mmjr e selecionei quatro jogos no qual são uns digamos assim mais chato de simular e o que a galera mais utiliza no mesmo mas é isso sem mais enrolação bora partir para aqui para o âmbito dos testes e o primeiro jogo que utilizei como parâmetro de testes foi nosso querido resident evil 4 e bem aqui eu não só senti suavidade na gameplay como também senti aqui que raramente ele dava aquelas famosas engasgadas quando a gente efetua um disparo que já vi muita gente reclamando sobre isso vou assaltar outra coisa para vocês estão vendo aqui na parte da vila que é uma das partes mais pesada o jogo em si se mantém estável e no quesito da temperatura também antes que me pergunte antes que me perguntem do caso é o celular ele basicamente não esquentou certo digamos assim eu joguei ali por meia hora fazendo esse teste e o celular ele não esquentou pelo volume não esquentou com facilidade então já uma dentro aqui da versão mmjr já aqui na mmj além dos frame drops constantes principalmente na velocidade de emulação por mais que ele se pareça está estável mas não está ainda tem esse bug gráfico e isso se deve galera a drive desatualizado da versão mmj que até hoje até então não foi corrigido e também é eu não sei porque mas nessa versão parece que houve mais decréscimo de performance do que já tinha então não recomendo você jogar esse jogo aqui na versão mmj é propriamente dito ele não vai rodar bem e vai ficar com esse bug gráfico em ambas bem quentes gráficos como vocês podem estar vendo aí já na versão oficial você vai se depurar mais com lentidão já que ela é voltada a 100% de precisão lembrando que eu estou utilizando basicamente das mesmas configurações para cada jogo aqui porém é o emulador né digamos assim o do oficial é voltado à precisão então vocês pode tá vendo aí que tá bastante lento né então obviamente a vencedora da nossa primeira rodada é o do fio mmjr próximo que eu testei foi super mario sunshine e esse aqui utilizando a bud mmjr é vou ressaltar o primeiro que ele tem essa piscadinha que vocês estão vendo do abrishade aí no canto da tela isso é super normal tá é tem em mente que o do fio mmjr ele é baseado em extra e o máximo de performance então algumas coisas podem acarretar incorretamente em alguns jogos não são em todos mas bem aqui ressaltando baseando-se na performance obviamente ele aqui está fluindo né rodando o jogo com bastante facilidade porém tanto a mmj como oficial sofreram de carência para executar o mesmo como vocês podem estar vendo aí ele dão oscilações e por sua vez não consegue manter suas taxas de quadro fixas uma ressalva principalmente para a versão oficial que é assaltando mais uma vez ele é voltada a máxima precisão quanto mais precisão mais carga de seu dispositivo tem que ter para emular essa precisão então obviamente ele vai ser um do que vai se desempenhar muito mais pior digamos assim em relação a ambas as boas aqui também mmj e mmjr porém ambas aí rodaram inferiores é em relação a a mmjr então a vencedora dessa rodada de novo é mmjr já aqui no Dragon Ball Z o Dokkater Kanshin 3 é totalmente diferente aqui primeiro testando a versão mmjr obviamente também você vai ter uma melhor performance e uma melhor estabilidade na taxa de quadro vai assaltar para vocês que nesses efeitos também ele consegue renderizar com mais facilidade na mmj por sua vez em alguns efeitos ele tende a ter frame drop e principalmente esse bug que eu não sei porque até então ocorre isso mmjr essa versão pelo menos assim como outras passadas parece que só está pior né parece que não acrescentou nada e na versão oficial não é recomendável por ele que ele vai ser que o pior vai se desempenhar no caso né então obviamente se você quer jogar mmjr é a opção é a escolha certa aqui no Ryman Origins a gente consegue extrair um desempenho excelente primeiro da Bud mmjr ela por sua vez desempenhando muito super é com uma superioridade né relativamente muito mais alta que as outras Buds aqui mantendo suas taxas fixas de quadro a maioria do tempo é uma coisa também que é bastante interessante né ele consegue rodar maioria dos jogos que muitos consideram difícil de emular com mais facilidade já aqui na mmj vocês podem estar vendo que ele relativamente roda bem porém alguns cenários ele vai dar esse quesito do frame drop ele vai dar gargalo digamos assim isso se deve pela aquela coisa que eu citei a mmj parece que na novas Buds está se desempenhando horrivelmente horrível vou dizer logo assim não sei até então que aconteceu com o código que parece que só pioraram o emulador já se você for tentar na versão oficial obviamente ele vai dar muito gargalo né pelas mesmas questões que eu citei anteriormente então você já pode descartar descartar basicamente todos os testes a versão oficial e infelizmente né aquele quesito da precisão ao custo e da emulação ser um pouco mais pesada então já pode descartar versão oficial que eu não recomendo e como ultimato galera obviamente mmjr é superior em todos os testes e principalmente no quesito também da temperatura isso fazendo com comparação a mmj já que mmj tá com alguns problemas em questão em relação a oficial obviamente ela é superior então a opção que eu recomendo para vocês é a mmjr e sei que vai ter um pessoal que vai me perguntar por que eu não usei aí tiruca como método como método comparativo simplesmente porque ela tem alguma surpresinha né por dentro da apk então quem tiver instalado eu recomendo desinstalar e optar pela mmjr mas é isso galera eu recomendo bastante para vocês optar como vocês viram aí da mmjr que afinal ela é uma das boot até então mais seguras e mais estáveis no quesito desempenho né principalmente para quem tem um dispositivo mais modesto mas é isso valeu tamo junto é nóis tchau